Putaria, tá assustada fia Hoje é dia de TBT mesmo, tacar a buceta tarada Vão relembrar os velhos tempos que tu colava lá em casa E pra descer a tia cama olhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda Amarcado, e pra descer a tia cama olhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda Eu até entendo essa mina, posta foto toda quinta Me rir dela na minha base O matão do lado dela, só paulada na cerega Como é que não fica com saudade? Vai segurando MCI que MC Braya Tu quer fuder? Vem beber Não sei o seu local, mas o destino é o PPG Tu quer fuder? Vem beber Hoje na minha paz de vaola o TBT Hoje na minha paz de vaola o TBT Hoje na minha paz de vaola o TBT é o Ala CNK Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala CNK é o Cria, é o Cria que vocês copiam Então vai se acostumando Vai se acostumando O Ala CNK é o Cria que geral tá copiando Hoje é dia de TBT mesmo O Ala CNK é o Cria que geral tá copiando O Ala CNK é o Cria que geral tá copiando Paulada na cerega Como é que não fica com saudade? Como é que não fica com saudade? Vai segurando MCI que MC Braya Tu quer fuder? Vem beber Não sei o seu local, mas o destino é o PPG Tu quer fuder? Vem beber Hoje na minha paz de vaola o TBT Hoje na minha paz de vaola o TBT Hoje na minha paz de vaola o TBT É o Ala CNK Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala CNK é o Cria, é o Cria que vocês copiam Então vai se acostumando Vai se acostumando O Ala CNK é o Cria que geral tá copiando